O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Por o dedo faz um pacto comigo Num segundo tempo Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas Rimas fáceis, calafrios Fura o dedo faz um pacto comigo Num segundo teu No meu Por um segundo mais feliz Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah